Olá, sou Júlio Fejuca e na Fejujica de hoje quero passar para você que é iniciante ao violão uma batida, uma levada de samba que eu uso muito e eu vou passar aqui para você detalhadamente, ok? Bora! Vamos pensar no seguinte movimento, quando eu falo junto é o polegar, indicador, médio e anular junto embaixo é o indicador médio e o anular juntos, tocados juntos e em cima é o polegar, é o polegar sozinho, ok? O movimento todo fica embaixo, em cima, embaixo, embaixo, em cima, embaixo, junto, embaixo, em cima e embaixo, ok? Mais uma vez, embaixo, em cima, embaixo, embaixo, em cima, embaixo, junto, embaixo, em cima e embaixo Estou tocando as cordas soltas do violão, não estou formando acorde nenhum, tá? Vamos colocar ritmo, ó Bem lento Três Quatro Começa de novo Começa de novo Começa de novo Recapitulando, ó Em cima, embaixo, em cima, em cima, em cima, embaixo, em cima, junto, em cima, embaixo, em cima Esse é o movimento E a parte de ritmo fica Três Quatro De novo Subindo o ritmo Acelerando Agora eu vou tocar uns acordes pra você ouvir e sentir como essa levada resolve, ó É a mesma levada Bom, é isso Espero que essa dica te ajude bastante E bora pra evolução Até o próximo Feijo Dica